Primeiro quero agradecer o convite que o PTG, por parte da DGLAB, e imaginando que, passadas as horas de falar das vantagens e das desvantagens de software open source, que não ia aprofundar muito mais ainda e correr o risco de recorrer aquilo que gostava e os restantes apresentadores que não dito, decidi focar-me mais naquilo que nós, Mordata, fizemos aqui na DGLAB, portanto o resultado prático da implementação de um software em específico de gestão documental do Alfredo, que não foi um trabalho só da Mordata. A Mordata, de facto, foi responsável pelo desenvolvimento do software, mas houve um trabalho muito grande aqui dentro da própria DGLAB, em particular do Francisco Parvedo, da Maria Amélia Alves, da Maria José e muitos outros que não vou enumerar, que fizeram um excelente trabalho em nível de levantamento dos requisitos, de analisar o que é que necessitava de ser realizado por parte do software, estendê-lo de forma a que ele cumprisse os requisitos. A participação foi além disso e ajudaram, colaboraram na tradução do próprio Alfredo e também na produção de vídeos e de manuais para apoiar a utilização dentro da DGLAB. Portanto, vou começar por falar um bocadinho daquilo que é o Alfredo, só para termos de enquadramento, e depois prosseguir sobre o resultado prático daquilo que implementámos sobre o Alfredo, que ainda veja lá. Portanto, basicamente, o Alfredo é um software, de facto, open source, e já agora, em termos de diferenciação de outros softwares open source que já falámos aqui, o Alfredo é um produto que foi desenvolvido por uma empresa chamada Alfredo, essa não precisa de nativos. Portanto, Alfredo é uma empresa que desenvolve software open source, mas tem um produto comercial, não é propriamente de licenciamento, portanto, não tem um software licenciado, tem um produto de facto enterprise, que é de código aberto, portanto, a partir do momento em que se subscrevem, efetivamente, têm acesso às sortes, mas ela requer uma subscrição anual, portanto, de um valor considerável. portanto, tem esse modelo de financiamento, esse modelo comercial, que permite e que sustenta a empresa. Ao mesmo tempo, fornece a versão Cremio Nativo, que é a versão que está instalada na Canada Gelado, que é gratuita, efetivamente, para além de ser open source. Portanto, o Alfredo em si, o software de gestão documental, permite diversas utilizações, nomeadamente de documentos, de fecheiros, gestão de conteúdos web, mas também potencia a colaboração pela existência de sites e permite a criação de wikis e fóruns. Portanto, permite não só produzir documentos, mas também apoiar as equipas a trabalhar e a coordenarem-se sobre a produção e gestão dos documentos. O objetivo é ser fácil de integrar e estender, e esta facilidade de estender e integrar com outros sistemas, vem pela adoção das normas que adota. Portanto, o Alfredo com as principais normas plataformas, nomeadamente o Microsoft Office, o Google Docs, tem integrações que nem todas são gratuitas, portanto, que são desenvolvidas e acabam por necessitar de uma subscrição por parte de quem a desenvolveu, nomeadamente a integração com o SAP, por exemplo, ou a integração com o AutoCAD, mas também tem muitos e-owners disponibilizados pela comunidade, que são gratuitos, portanto, e tem uma store própria para o evento. Outra das particularidades, e isto acaba por ser mais ou menos comum a todos os softwares de gestão documental, não é? mas é a possibilidade de aceder e colaborar em conteúdos. Portanto, o Alfredo é principalmente acessível através de qualquer browser, portanto, o Chrome, Firefox, Internet Explorer, independente da plataforma, e permite o controle de versões sobre os documentos, a gestão de tarefas e para aquilo que é normal de uma gestão documental. Relativamente à integração dos conteúdos em processos, é possível fazer a extensão de modelo de meta-informação base do Alfredo. O Alfredo já vem out of the box, portanto, já apareceu desenhado com uma pré-parameterização de meta-informação, como o nome, o título, datas, implementa o modelo da Blancor, por exemplo, mas este modelo é acessível de ser estendido para as nossas necessidades próprias de requisitos de meta-informação e de classificação dos nossos documentos. Também permite estender e criarmos os nossos próprios workflows, apesar de também termos os seus workflows pré-definidos, os workflows ad hoc, mas também nos permite criar novos workflows. Também é possível configurarmos algumas regras nas pastas, de forma a que estas possam efetuar ações automáticas conforme o seu documento entrou numa determinada pasta, se foi atualizado, se foi eliminado, e podemos disputar algumas ações, nomeadamente, mandar um e-mail, por exemplo, se quisermos ser notificados quando um documento entra numa determinada pasta, ou converter para PDF e mover para outra pasta, por exemplo. Outra das funcionalidades importantes é assegurar os conteúdos críticos. Os offereros têm múltiplas camadas de permissões e não se trata... Normalmente, quando falamos em permissões, muitas vezes pensamos que é algo transversal. Ou seja, se eu tenho determinado nível de permissões, tenho determinado nível pela aplicação toda. Não oferece que não é assim. Portanto, quando o nosso perfil, nós não temos propriamente um perfil, nós temos níveis de acesso conforme o sítio onde se está. Portanto, pode ir até ao nível do documento. Ou seja, nós termos permissões de acesso total a um documento, mas não termos acesso nem sequer de consulta aos documentos que estão ao lado desse documento. Portanto, não existe assim propriamente um perfil global. A não ser o administrador, de facto, é o único que tem acesso a tudo. Mas, tirando isso, existe a separação de, ok, este utilizador tem determinado acesso para fazer determinadas coisas neste contexto, mas neste... Ele não pode nem sequer saber que aquilo existe. O versionamento de documentos também ajuda muito ao controle da informação, na medida em que podemos, a qualquer altura, recuperar uma versão antiga do documento. Ou mesmo, comparar o que é que alterações foram realizadas. Adicionalmente, e este módulo é um módulo à parte, antes não estava disponibilizado para a comunidade, depois passou a estar, que é o módulo que tem vários nomes. Portanto, podem chamar módulo de Government ou de Records Management, que é disponibilizado pela Al Fresco. Portanto, também existe na versão Community, que basicamente pretende assegurar a gestão de registros. Este módulo foi inicialmente desenvolvido para o Department of Defense e, de facto, cumpre com todos os requisitos da Ásia. Não cumpre com os requisitos Ásia, que era aquilo que a DGLA procurava. Portanto, a implementação de uma lista consolidada, a implementação de uma MEF, a implementação de um NIP. E foi aí que a DGLA veio falar connosco, para que tinha o interesse, de facto, em implementar uma solução de gestão documental, mas precisava, efetivamente, que a solução de gestão documental e de gestão de registros respondesse aos requisitos que são, teoricamente, impostos à Administração Pública para a gestão de registros. Daí nasceu, renasceu o Mark Buck, não foi propriamente o nascimento. Nós já tínhamos feito uma tentativa, não com o DGLAB, mas há alguns anos de implementar uma solução que conseguisse tentar responder a esta questão do plano de classificação, termos um plano de classificação, termos uma gestão de registros. E ele acabou por renascer, a DGLAB, num produto completamente diferente, apenas mantivemos o nome, porque a abordagem que decidimos seguir foi, não, não vamos fazer um produto que integre com o alfresco, nós vamos distender o alfresco e vamos tirar o maior partido possível daquilo que o alfresco tem, usufruir do trabalho que é a própria alfresco, portanto, o produtor do software tem, ou fazer evoluir o software, e nós vamos, simplesmente, fazer uma extensão de forma a que possamos usufruir de tudo que o alfresco nos dá. Portanto, o nosso objetivo foi implementar a MIP, implementar a MEP, implementar a lista consolidada, e facilitar a utilização do alfresco para todos os níveis de utilizadores que existem dentro da organização. Portanto, o alfresco, aqui dentro da DGLAB, segundo sai, está aberto à utilização de todos os utilizadores, portanto, para poderem consultar os comendos que têm que consultar. portanto, têm que responder aos vários níveis de utilização. Basicamente, é uma extensão, portanto, é aplicado sobre o alfresco normalmente, implementa o MIP, implementa a MEP e implementa a lista consolidada, e faz algumas... Portanto, vamos tentar tirar o que eu sigo, eu consigo, desculpa. Não, eu acho que consigo com este. Não, eu consigo com este. Portanto, relativamente às funções, aos funcionários do alfresco, o que é que nós fizemos? Trabalhámos uma... Trabalhámos uma, que é um calcanhar daquilo do alfresco, efetivamente, que é parte da gestão dos workflows. Portanto, o alfresco é a versão community, não é a versão enterprise, tem de faltar, de facto, algumas limitações no que diz respeito à gestão do workflow. Podemos fazer fluxos, mas depois não podemos, de uma forma centralizada, visualizar todo o histórico de tarefas, todo o percurso que o documento teve nas várias pessoas. Portanto, foi necessário, não era possível pesquisar em tarefas, por exemplo. Portanto, foi necessário fazer este trabalho de estender a parte de gestão dos workflows, de forma a termos uma interface amigável para as pessoas saberem em qualquer momento onde é que o documento está, em termos de processo... de... 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 E, portanto, essa foi uma questão que foi bastante trabalhada. Outra foi a personalização de formulários de registro. Nós implementámos a MIP. A MIP, não sei se estão inteiramente por dentro, mas é um conjunto de métodos de informação bastante extenso. e não se pode dizer que, num documento, sejam aplicáveis todos os elementos da MIP, que são, de quantos? de cem? Dezessem? Não. Dezessem? Dezessem elementos, mas de dois que são, estamos a falar de câmeres de métodos de informação, não são cem, mas vão ser... Muitos. Muitos. Muitos, mais de cinquenta. que fazem sentido mostrar e preencher e serem obrigatórios. Portanto, foi... Foi... Foi essa a personalização que fizemos. Outra funcionalidade que o Alfreixo não tinha era a criação de documentos diretamente dentro do Alfreixo. Implementámos isso, portanto, a criação de documentos a partir de um deles. A impressão de documentos com um código de barras, que é relevante quando estamos a falar que esta utopia de termos uma gestão documental vai acabar, de facto, com todo o papel. Não... É surreal, não é? Portanto, vai sempre haver papel, as pessoas vão sempre imprimir o documento. Mas, se imprimir o documento com o código de barras, que é um dos funcionários que temos, quando se manda imprimir, eu imprimo com o código de barras de lado. Pelo menos há uma ligação quando se tem o papel físico, temos ali o número para poder ir à gestão documental e encaminhar digitalmente, ou poder fazer um comentário, fazer o que é que seja, portanto, ter interação digital. Há uma ligação do físico ao digital. Também a colocação de assinaturas no documento, agora uma assinatura digital na próxima versão. Permitir enviar e-mails através da aplicação, entre outras funcionalidades que foram desenvolvidas. Aqui está um exemplo daquilo que foi feito. Portanto, aquilo que se está a olhar é basicamente o alfejo. Aquilo que nós fizemos foi componentes em específico, não se deixa enganar pelo cor de laranja, o alfejo que normalmente é preto, as barras são pretas, isso é uma questão de tema, mas é o alfejo que aqui está. Aquilo que nós fizemos, basicamente, foi algumas outras extensões pontuais, adicionando ações novas para responder aos receitos ásia, ou adicionando novos dastas, portanto, novos botões de ajuda, ou novos ecrãs desenvolvidos, e tentámos não mexer no código de fonte, portanto, não mexer no código do alfejo, portanto, usar todos os mecanismos que o alfejo nos dá para poder estender o produto. E a prova já foi dada, foi a melhor opção, porque nós, quando arrancámos com o projeto, estávamos na versão 5.1, arrancámos com o projeto, arrancámos em produção ao ano e meio, e, há um mês, fizemos já a migração para a versão 5.2 do alfejo. Portanto, valeu-se de ter algumas novas funcionárias desenvolvidas por nós, a DG Labus, o fruto, todo o desenvolvimento feito pela própria alfejo na versão 5.2. Portanto, garantimos que a DG Labus não fica presa a uma versão tão fresca à conta da nossa integração. Pronto, aqui vou só mostrar brevemente a composição de alguns ecrãs. Isto é o ecrã de composição de e-mail, que tem uma ajuda de preenchimento dos destinatários, e tem uma particularidade, que é o registro automático do e-mail enviado. Ou seja, cada vez que se envia um e-mail, o e-mail vai automaticamente para a gestão de registro. Ou seja, é automaticamente arquivado. Existem aqui duas fases principais. Portanto, existe a parte do corrente, em que o documento pode sofrer N alterações, pode substituir versões. E depois existe a parte da gestão de registro. Quando um documento é arquivado, é aquilo que se diz que é o termo, portanto, quando o documento é arquivado, vai para um site, para uma área específica que é a gestão de registro, ou o record management, e a partir daí já não pode ser modificado. Qualquer modificação que se pretenda fazer ao documento, tem que se carregar o documento como o novo, e fazer a indicação da relação que este documento substitui aquele. Mas os dois coexistem lado a lado. Portanto, em relação ao e-mail, o e-mail, quando está enviado, está enviado. Portanto, não há aqui versões de e-mails. Portanto, ele vai ser automaticamente arquivado. Pode não ter a pasta de arquivo associada, é algo que se pode ter que fazer mais tarde, mas pelo menos garantimos que não pode haver modificações nenhumas ao e-mail. Este é um exemplo do ecrã de caracterização do documento. O documento de caracterização é a primeira fase de todas. É quando um documento entra na gestão documental. É a fase em que nós indicamos que tipo de documento é aquele. Se é uma entrada, se é uma C, se é um documento interno. E identificamos que os campos de meto de informação que há, desde lá, vai para a utilizando que são obrigatórias. De qualquer altura, pode decidir que determinado campo já não faz sentido ser obrigatório, ou então achar que outro, dado o grau de maturidade, passa a ser obrigatório em vez de ser opcional. E essa estela é completamente feita do lado. Não requer de desenvolvimento nenhum. Uma configuração que é feita através da interface. Este é o ecrã de configuração de modelos. Os modelos são feitos dos templates, por assim dizer. O template de um ofício e o template de uma informação é feito com o LibreOffice, unicamente. E podem produzir no desktop, carregam para o alfresco e depois fazem a ligação dos campos que preencheram no modelo com os campos que metem informação. Isto permite que não seja necessário trabalho de desenvolvimento a cada vez que pretendem criar um novo template. Que é algo que é comum nos softwares, que é preciso um novo template, é preciso mais trabalho de desenvolvimento. Aqui neste caso, a Lab tem a autonomia completa para criar quantos modelos quiser, modificar os modelos existentes e depois configurar a ligação entre o modelo e os campos que metem informação. A gestão de termos também foi uma das extensões que fizemos, que permite não só alterar os termos que existem, mas poder adicionar termos novos. Os termos basicamente são shortcuts ou atalhos para uma classificação. Ou seja, são ajudas para obtermos determinada classificação do documento. Também temos o encaminhamento de documentos, portanto os tais workflows, cujo objetivo foi funcionar mais ou menos como funcionou em mão. Podermos encaminhar para determinada pessoa e essa pessoa poder responder, responder a todos, reencaminhar e os fluxos vão andando assim. A diferença para o alfresco normal, portanto os fluxos normais do alfresco, é que todas estas interações e todas estas tramitações são registadas, são pesquisáveis e podemos a qualquer altura ver todo o percurso que determinado documento fez. Por mais que as tarefas estejam fechadas, que já tinham sido há um ano atrás, conseguimos ver em que mãos é que andou e que pareceres e que despacho foram dados sobre o documento. Ok, pronto, e consegue-se visualizar efetivamente o histórico, que era aquilo que eu estava a dizer, este é o exemplo no ecrã do histórico, do fluxo. Temos também a pesquisa avançada de documentos, obviamente, que permite, temos a pesquisa simples e mais ou menos à semelhança daquilo que já foi mostrado há pouco em termos de pesquisas, mas sobre todos os elementos que metem a informação. Os resultados são configuráveis, portanto, o utilizador pode configurar o colunas é que quer ver e exportar estes resultados. Temos a pesquisa de tarefas como eu já tinha referido. Os screenshots vem-se um bocadinho mal, estão um bocadinho... Peço desculpa. Pronto, e usamos, obviamente, o modo de records management, em que aquilo que fizemos, o records management, estava de facto bastante completo em termos de funcionalidades daquilo, de associarmos as tabelas de seleção, de termos os congelamentos, a destruição, etc, etc. Portanto, aquilo que basicamente nós fizemos foi ajudar, facilitar aqui alguns passos, nomeadamente na declaração do registro, no arquivo automático dos e-mails, no arquivo automático documentos a partir dos ecrãs de registro, que se não usarmos o oferecimento, normalmente, ainda são uns pontos de cliques que temos que dar de forma a arquivar no documento. Aquilo que nós tentámos fazer foi facilitar um bocadinho a vida às pessoas, de forma a que seja só preciso um clique para o documento e parar ao site do records management. Para além daquilo da extensão, nós também tivemos que desenvolver uma API, portanto, tudo aquilo que nós, todos os serviços que desenvolvemos, são serviços REST, estão documentados, são acessíveis, de forma a que outras interfaces possam também chamar o Alfresco através dos serviços que nós disponibilizamos, que são extensões aos serviços que o Alfresco também já disponibiliza, se nós já fazemos outras coisas especificamente relacionadas com o MEF ou com os termos, de forma a que outras aplicações possam também chamar o Alfresco para obter, por exemplo, o MEF ou pode obter uma classificação ou pode obter um termo. E queria só terminar, falando um bocadinho daquilo que é a comunidade Alfresco, que é uma comunidade, como tendencialmente, acho que eu não sei, as comunidades Open Source têm já alguma dimensão, e Alfresco tem uma dimensão bastante grande. E a comunidade, de facto, tem algum peso e alguma força, tanta força que criou, há uns anos, a Order of the Bee. Como eu vos disse, a Alfresco é uma empresa comercial, portanto, a Alfresco tem, de facto, uma fonte de rendimento através do seu produto enterprise. E não há nada, efetivamente, que a obrigue a desmobilizar um produto community e a manter um produto community. E daí nasceu a Order of the Bee. A Order of the Bee é uma empresa, uma empresa não, é um conjunto de pessoas que se organizou, basicamente, que partiram da comunidade, outras da própria Alfresco, de forma a fazer pressão ao Alfresco e dizer-lhes, se vocês não dão continuidade a caminho nativo, ou se vocês baixam o caminho nativo de alguma forma, nós estamos aqui para fazer o forno e nós estamos aqui para dar continuidade ao produto. Portanto, a Order of the Bee é a entidade que, quando a Alfresco não organiza, se organiza todos os anos, todos os anos, a uma DEFCON, de forma a juntar todos os membros da comunidade, de forma a colaborar. Eu já agora tenho aqui uma fotografia minha e do Dr. Francisco Barbedo, na participação da DEFCON, em janeiro deste ano, em que fomos fazer uma apresentação daquilo que fizemos, daquilo que fizemos, daquilo que fizemos, daquilo que fizemos. E todos os anos, basicamente, existe esta partilha, daquilo que temos andado a fazer com o resto da comunidade, do Consource, que tipo de projetos é que temos estado a implementar, coisas novas que aprendemos sobre novas integrações, como mostrar a forma como nós implementamos as coisas. E esta partilha de informação e partilha de conhecimento é bastante importante. E não se vê, por razões mais ou menos óbvias, no software proprietário. Portanto, a organização destas hackathons e todo este sentido de partilho e a colaboração, e há aqui pessoas que querem o trabalho o ano inteiro até. Portanto, é a vantagem, de facto, que termino a falar um bocadinho do Open Source, portanto, é aqui esta a vantagem do Open Source e de adotar o Open Source.